Desde que a vida é um parceira e catica Como se fosse um lindo sonho de amor Senti minha alma agitada e aflita Como o desejo de aquecer em teu carô Desde esse dia que contigo eu sonho O meu desejo é todos os dias te ver Teu lindo corpo e o teu rosto risonho Nenhum momento não consigo esquecer Casar contigo é o meu maior desejo Serei feliz com você junto de mim Vivo a sonhar com um abraço e um beijo Destes teus lábios perfumados de jazmim O teu nome eu trago sempre comigo Teu sembrante não me sai do pensamento Todas as noites eu vivo a sonhar contigo Sem poder esquecer um só momento Apaixonado sempre pensando em você Fiz estes versos e hoje eu canto assim Em teu louvor vivo cantando porque Talvez com isso você gosta mais de mim Entre toda essa mais encantadora Tens a beleza de um raio de luar Tenho esperança que você boneca loira Serás um dia a rainha do meu lar Tens a beleza de um irmão Até a próxima Tens a beleza de um ar Tens a beleza de um amor